Fala galera, beleza? Wallace Almeida aqui e você está no Programa para Android. E hoje nós vamos falar aqui sobre Radio Button e Radio Group. Então se você precisa desse material, se vê aqui para aprender sobre Radio Button e Radio Group, não se esquece, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia, você não vai perder nada, não te custa nada e me ajuda muito aqui ao canal crescer, beleza? Então vamos lá. Nessa série aqui a gente abordou vários assuntos, beleza? Spinner, criação de PDF, envio de e-mail, filtro de edit text, bastante coisa. Mas a gente não tinha visto ainda como utilizar Radio Button e Radio Group. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso e principalmente qual a diferença dos dois, tá? O que é o Radio Group, o que é o Radio Button, tá? O Radio Group é apenas como se fosse um layout, uma organização que vai conter, um container, né, que vai conter os Radio Buttons, tá? E eu tenho como checar qual desses Radio Buttons dentro do Radio Group está selecionado. Eu posso usar os Radio Buttons separados? Posso, tá? Vai funcionar também. Porém, principalmente se eu tenho mais de um na mesma tela, por algum motivo, tá? Seleção de coisas diferentes, o ideal é que a gente organize isso pelos Radio Groups, até porque a gente tem uma estrutura de um Switch Case que fica bem legal. Vou mostrar para vocês como usar a Switch Case nesse vídeo também. E fica bem adequado ao Radio Group, beleza? Então, se você está precisando disso, fica comigo aqui até o final que eu vou mostrar mais algumas coisas interessantes nesse vídeo, beleza? Então, chega de falar e vamos programar. Então, vamos lá. Estou com o app aberto aqui, tá? Não vou fazer o review hoje também, não fiz na aula passada um completo, mas na aula retrasada eu fiz um quase completo. Então, para não tomar muito tempo de vocês, eu não vou fazer o review, beleza? Estou com o app já aberto aqui, tá? Do jeito que eu deixei na última gravação. E como é que nós vamos fazer? Opa, deixa eu voltar para ele aqui. Vou entrar aqui, tá? E isso aqui, tá? Esse spinner aqui, como eu já tenho um spinner aqui que vai nos servir de fonte de consulta, caso seja necessário, eu já tenho um spinner aqui, eu vou transformar essa informação aqui de sexo, ao invés de ser spinner, eu vou transformar em um rádio buron, tá? Um rádio buron. Na verdade, vai ser um rádio group que vai conter dois rádio burons, ok? Então, vamos lá. Aquilo ali está no layout do dados pessoais, certo? E se você não sabe por que eu cheguei nesse ponto aqui, tá? Eu vou deixar um card para você aqui em cima. Vou anotar para eu não esquecer, porque eu andei esquecendo muito de cards aqui. Então, eu vou deixar um card para você aqui em cima sobre o início dessa série, tá? Essa série já tem mais de 20 vídeos, está bem longa, onde eu criei toda essa estrutura dessa agenda aqui, utilizando o máximo de recursos que eu pude. Então, eu utilizo câmera, utilizo abertura de WhatsApp, discagem direto para o número, filtros de número de telefone, fotos, tá? Filtros para foto de homem e mulher, checkbox dentro de Recycler View, ordenação... Opa, aqui não deu, né? Ordenação de lista de acordo com o spinner, tá? Switch, estou usando muita coisa aqui, muitos recursos, criação de arquivo PDF, envio de e-mail automático pelo aplicativo, buscas, tá? Aqui pelo, direto pelo Action... Fugiu aqui o nome aqui agora, estou falando para vocês, fugiu o nome aqui, busca aqui pelo Action Bar, tá? Então, essa série está bem legal, assista aí e depois volte para cá, beleza? Ou se você está aqui só para ver o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo agora, criar um Red Group com dois Red Bulls, dois ou três Red Bulls, segue comigo aqui e assiste o resto da série depois, beleza? Então, vamos lá, eu tenho aqui no meu Activeity Dados Pessoais, o layout... dessa tela aqui que eu quero trabalhar, ok? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um zoomzinho aqui... Eu tenho aqui no meu... Onde é que está? Ele está dentro desse Linear Layout aqui, certo? Dentro desse Linear Layout aqui, no final dele, eu tenho um Spinner de sexta, eu tenho um TextView aqui, só para definir o que é, e tenho um Spinner. Então, esse Spinner nós não vamos ter mais, eu vou apagá-lo daqui, dar um Delete nele, vou ter os que vão surgir no código ali daqui a pouco, porque fazem referência a ele, mas tudo bem. Eu vou puxar para cá o quê? Um Radio Group, vamos achar ele aqui, Radio Group. E vocês vão ver como é que a gente faz agora, para utilizar esse Radio Group, tá? Tá aqui, ele não apareceu nada ainda, por quê? Porque eu não tenho Radius Button dentro dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de mexer com ele, é ajustar o If e o Reif dele aqui, tá? O Reif vai ser Rep Content, e o If vai ser Match Parent, ok? Agora eu vou pegar aqui Radio Group e vou botar dentro dele. Ó, já apareceu. Um e dois, tá? Só que eu não quero que esse Radio Group seja vertical, eu quero que ele seja horizontal. Eu posso fazer isso? Posso. Eu venho aqui no atributo Orientation, vamos achar ele aqui, Orientation, e mudo para horizontal. E pronto, o meu Radio Group é horizontal. Mas, poxa, eu botei ele horizontal e agora só aparece um, por quê? Pelo seguinte fato, vamos olhar aqui os atributos desses Radio Group. O Reif tá Rep Content e o If tá Match Parent, ou seja, o meu If tá dizendo que é pra ele ocupar toda a tela. Só que eu tenho dois, onde tá o outro? O outro foi pra minha lateral extrema lá fora da tela. Então, o meu If tem que ser do Radio Group, né? Tem que ser Rep Content também, tá? Dos dois, né? Porque eu vou querer que eles fiquem centralizados. Se eu deixar o último como Match Parent, a gente não vai deixar centralizar. Aí, agora sim. E eu posso vir aqui no meu Radio Group, se eu não me engano, aqui, no atributo Gravity, tá? Se eu não estou enganado. E pronto. Vou botar aqui eles centralizados pra ficar melhorzinho. E se eu quiser botar um espaço maior entre eles, eu boto também, mas eu vou deixar assim, tá? Assim tá legal pra mim. Eu não lembro se eu tenho os atributos masculino e feminino no meu arquivo de strings. Deixa eu ver aqui. Não tenho. Ah, tenho. Aqui, ó. Não, só que era um Array de strings, certo? Que eu usava pro spinner. Agora eu não posso usar mais como item. Agora eu tenho que criar eles separados, certo? String name apenas. Então eu vou criar aqui. Opa. String. Name, vou botar sexo masculino. Que vai se chamar masculino. E aqui, String novamente. Name, sexo feminino. Que vai se chamar feminino. Galera, o que eu tô fazendo aqui? Se você não sabe o que eu tô fazendo aqui, eu tô criando aqui dentro do arquivo de strings os valores que eu vou acessar lá pelo meu layout ou pelo código. Não, o código eu não acesso aqui, né? Mas o layout sim, o XML sim. Eu já falei sobre isso, tá? Eu vou deixar um card pra vocês aqui em cima. É pra você acessar um vídeo que eu explico exatamente como funciona esse arquivo strings.xml Beleza? Dá uma olhada lá. É um vídeo bem rapidinho e vai te ajudar a entender o que eu acabei de fazer aqui. Vamos voltar aqui então. Agora no raidbureau Deixa eu tirar o filtro aqui de gravity, né? O text dele vai ser E arroba Strings Strings, né? Sexo Masculino E o raidbureau 2 Arroba Strings Sexo Feminino E tá lá, ó. Agora eu tenho os raidbureau dentro do raid group, tá? Isso aqui é interessante pelo seguinte, ó. Qual é qual? Tá? Vamos ver isso Já já Por enquanto Eu vou botar o id aqui, tá? Vou te chamar de Activity Underline dados Underline Pessoais Que é o nome desse xml Que eu tô, né? Underline sexo Underline masculino Opa Tá? E esse aqui Vou até copiar, né? Porque o segundo vai ser Igual Porém Feminino Pronto Tá aí Criado o id dos dois também E como é que eu vou fazer Pra utilizá-lo agora Eu vou lá no Dados pessoais Antes eu tinha o spinner, né? E essa lógica do spinner Eu vou Continuar Utilizando Tá? Vou continuar Utilizando Só que eu vou fazer o seguinte Vou deixar aqui por enquanto Tá? Que aí depois a gente pega Essa lógica aí Daqui a pouco eu tiro ele Como é que eu vou fazer agora Pra instanciar Esse RadioButton, tá? Eu não vou instanciar O RadioButton Eu vou instanciar O RadioGroup Opa, já deu erro aqui Que é do spinner Que eu tirei Eu não vou instanciar Os botões Eu vou instanciar O grupo De botões Beleza? Então eu vou vir aqui em cima Antes de qualquer coisa Tá? Deixa eu ver aqui Perto do spinner, né? Que é onde que eu vou substituir Daqui a pouco eu vou apagar Esse spinner daqui RadioGroup Olha, eu não botei o Não botei o ID do RadioGroup Opa, tá colado aqui, né? Activity Dados pessoais Só que eu vou botar aqui Então, underline RG, né? De RadioGroup Underline Sexo Apenas E acho que eu vou até Simplificar o nome Desses RadioButtons Aqui, tá? Porque como eles já estão Dentro do ID principal Eu vou usar o principal Eu vou simplificar os nomes aqui Mas Daqui a pouco a gente vê isso RadioGroup Vou chamar de Activity Dados pessoais RadioGroup Sexo recebido Vou deixar No mesmo padrão Que o spinner estava, ok? Vou apagar logo Esse spinner daqui Vai começar A dar erro aí No código Mas tranquilo Aqui Activity Dados pessoais RadioGroup Sexo recebido Activity Dados pessoais Lá eu botei como RG, né? RG Sexo Na verdade Pronto Já está Linkado aí RadioGroup Que a gente criou aqui Com o RadioGroup Do Front End Tá? Lá do XML E aqui Agora eu vou ter que Daqui a pouco Eu mudo isso aqui Tá? Não vou mexer Nisso aqui agora não Vou descer aqui Deixa o erro lá Vamos tratar isso aqui Primeiro Tá? Activity Já pegou o RadioGroup Aqui Tá? E como é que eu faço Pra pegar O clique Nesse RadioGroup Tá? Pra trabalhar com RadioGroup Eu vou usar A função .set On Checked Changed Listener Tá? Pra checar A mudança Nesse listener Tá? E eu vou criar Aqui dentro dele Um new On Checked Changed Listener Tá? Então eu vou dar o tab Aqui e ele vai completar Pra mim Com tudo que é necessário Ele já criou aqui O método OnChecked Changed Tá? Que é sempre que For trocado O clique Lá E como é que eu vou fazer Aqui agora? Eu vou usar uma estrutura Que eu não Não utilizei ainda Aqui no canal Não falei com vocês Ainda vou falar Agora Que é o Switch Case Tá? Como é que a gente usa O Switch Case É bem simples Tá? Ele funciona parecido Com o If Tá? É um laço condicional Na verdade O Switch Case E ele é bem legal Nessas situações Aqui Principalmente De Rede Box Então eu não tinha Utilizado ele ainda Porque a gente não tinha Falar de Rede Box Eu gosto muito De usar ele Em Rede Box Em Rede Group Fica bem Bem fácil De trabalhar Tá? Então Vamos seguir em frente Aqui Com Switch Case Tá? Eu vou fazer O seguinte Vou dar um Switch Aqui Esse Switch Ele é o que? É a troca É sempre que eu estiver Usando um ou outro Como se fosse O If Na verdade Ele funciona bem parecido Com o If Tá? Então vou fazer o que? Um Switch Uma troca No Checked ID Tá? O ID checado Que é esse Atributo que eu tenho Aqui Já Beleza? E aí eu vou fazer O seguinte Case Né? Caso R.id .activity Dados pessoais 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 Underline Eu botei Como sexo Caso seja O sexo masculino O ID lá Sexo masculino Que a gente acabou De criar Eu vou fazer Alguma coisa Tá? O que eu vou fazer? Mesma coisa Que eu estava fazendo aqui Definir isso aqui Então eu vou copiar Para cá Para dentro do case Só que o case Tem um detalhe Eu preciso Pará-lo Se eu não parar O case Ele vai Seguir em frente Então se eu executei Esse case aqui O que eu vou fazer? Eu botar um break Pronto Eu saí desse case ali Diferente do if Que eu não preciso Fazer nada E Aqui agora Eu vou criar Um outro case Opa Só que tem aqui Que ele não está Descendo para cá Pronto Case R.id.activity Cadê? Dados pessoais Sexo feminino Tá? Caso tenha sido criado Lá no sexo Clicado, né? Lá no sexo feminino Por que ele está dando Esse erro aqui? O que que faltou No meu gás? Sim, não Tem nada errado aqui, não Não estou vendo Ah, tá Dois pontos Eu botei ponto e vírgula Fica difícil, né? Foi mal, galera Aqui O que tive de dados Pessoais Sexo Só que eu não vou botar Mais o M Eu vou botar o F Feminino, tá? Então eu estou fazendo Agora a mesma coisa Que eu fazia aqui Com o Spinner Eu estou fazendo aqui No Radio Group Tá? Utilizando os Radio Buttons Faltou, claro O Break Tá? Então A princípio Tá ok Eu posso remover Esse cara daqui Que ele não me serve mais Esse aqui era um antigo Spinner Só que eu ainda tenho Um probleminha Lá em cima Tá? Que eu ainda utilizava Deixa eu tirar um espaço aqui Que está muito grande Que eu ainda Que eu utilizava O Spinner Aqui Que é pra quê? Vamos Relembrar aqui Que eu não lembro Também faz tempo Que a gente fez Esse código aqui Ah tá É pra ele pegar Deixa eu ver Aqui Ah tá Era pra ele marcar Qual era O sexo No Spinner Tá? Quando eu recebo Lá o sexo Do meu objeto Que vem lá Da outra tela Quando eu faço Esse clique Deixa eu voltar aqui Quando eu faço Esse clique aqui Eu tô mandando Sexo pra cá Tá? Então o Carlos Ele já aparece Selecionado como masculino E se eu clicar E se eu clicar aqui na Ana Ela já aparece como feminino Então eu vou ter que fazer A mesma coisa Aqui Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui Activity Opa Dados pessoais Dados pessoais Radio group Sexo recebido Ponto Cheque Na posição É o masculino Não é o feminino Tá? Na posição 1 Tá? O que eu tô fazendo aqui? Opa Ele não aceitou aqui Ah tá Eu tenho que botar aqui O que que eu quero Então o ID R.ID Ponto Activity Dados pessoais Sexo Feminino Agora ele aceitou Tá? Então é assim que eu faço Pra marcar Um radio group Aqui Um radio button Que esteja no radio group Aqui Pelo código Certo? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô acessando O radio group Tá? Botando um check Aonde? No ID Do radio button E agora eu vou copiar Isso aqui pra baixo E vou fazer A mesma coisa Tá? Tem outras formas De fazer isso Tá? Talvez mais simples Talvez programática Só como aqui São só dois itens Isso aqui Me atende bem Tá? Vou Dar um enter aqui Pra isso ficar mais visível Pra vocês Então Tá aí É assim que a gente faz Deixa eu dar um espaço aqui É assim que a gente faz A seleção Do radio button Automaticamente Dentro do radio group Tá? Eu tô checando Uma informação qualquer Tá? Tem um if aqui E um else E se eu atender Esse if O que eu tô fazendo? Radio group Ponto Check O id do radio button Tá? E no else É a mesma coisa Se eu não cumprir o if Eu fui pro else Radio group Ponto check Radio button Ok? E assim eu marco Qual radio button Dentro do radio group Eu quero Vamos fazer os testes Agora pra ver Se tiver algum erro Algum problema Alguma coisa Que eu esqueci De ver A gente vai ver Agora Ó Ou teve algum problema Ou não teve problema nenhum Foi só o app Que Que não quis Acho que ele só não quis Vamos clicar aqui pra ver Olha lá A Ana já apareceu Como feminina Automaticamente E o Carlos Como masculino Então o nosso Check aqui Funcionou Beleza? Então Só falta a gente Fazer uma coisa Testar se Tá funcionando Pegar o valor Fazer o seguinte A mag aqui Eu vou mudar Pra sexo masculino E atualizar Ó Funcionou Já mudou O íconezinho Dela ali Pra ícone do sexo Masculino E eu vou Voltá-la Pro sexo Feminino Então Tá funcionando Agora nós temos O Radio Group E Radio Buttons Funcionando E pessoal E pessoal Isso aqui você pode Botar em qualquer lugar Eu botei aqui Dentro desse registro Aqui Mas você poderia Botar dentro de um adapter Dentro de outro layout Dentro de onde você Achar Mais Adequado Beleza? Dá pra Usar isso aqui Bastante Use aí a sua Suas ideias As suas necessidades Também Isso aqui vem muito de acordo Com a necessidade Pra esse app aqui Tava atendendo O Spinner Tá? Mas eu transformei em Radio Boro Pra atender pedidos da galera Pra vocês verem Radio Boro Aqui também E ter esse código Da nossa agenda aí Como uma referência Que você consegue vir aqui E sacar Códigos Beleza? Pra te ajudar Nos seus projetos Mas Poderia deixar o Spinner Lá tranquilamente E Radio Boro Atendeu bem Já aqui Só fazendo uma Ajudando vocês Com análise Apesar dos dois Terem atendido bem Nos dois pontos Por que Que eu resolvi Usar o Radio Boro Lá E não aqui Isso aqui É uma coisa interessante Que vai muito Da Análise De sistemas Que é muito bom Você fazer um plano Fazer o seu Seu levantamento De De requisitos Tá? Sua análise de requisitos Pra tomar Esse tipo De decisão Tá? Por que? Vamos lá Eu tinha que transformar Um desses aqui Pra vocês Ou esse aqui Tá? Era onde se encaixava Né? Ou esse aqui Transformar em Radio Boro Tá? Pra atender a demanda De pedidos aqui Do canal Eu poderia ter transformado Qualquer um deles Na verdade O que me levou A transformar Aquele lá E não Esse aqui Foi a análise Por que? Vamos lá Aqui eu tenho Quantos Quantos itens Pra listar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? E aqui eu tenho Quantos? Apenas 2 Tá? Então Se eu fosse Transformar Esses 6 6 aqui Em um Radio Group Eu ia tomar um espaço Muito grande Tá? Aqui nesse espaço Aqui não daria Tá? Aqui nessa horizontal Aqui não daria Ou a letra Ia ficar Ilegível E o Radio Button Ia ficar Inclicável Tá? Se eu utilizasse A vertical Eu ia ter Aqui quase O dobro Dessa lista Aqui São 6 Tudo bem Que eu não ia ter Esse tamanho Aqui do avatar Tá? Mas ainda assim Eu ia ocupar Um espaço Digamos que eu fosse Ocupar Esse espaço aqui Pra 6 itens Eu ia ocupar Esses 3 aqui Eu ia ter Metade da minha tela Só pros Radio Buttons E não é adequado Certo? Isso aqui me atende bem Isso aqui fica escondido Eu não vejo Eu só clico Quando eu preciso Realmente Já aqui dentro Não Aqui dentro O mesmo espaço Que eu utilizava Pro Spinner Tá? Uma linha Eu continuei Usando Pro Radio Button Então Me atendeu melhor Inclusive se eu quiser Botar um espaço Aqui eu boto Uma margem entre eles Eu já mostrei Pra vocês Como fazer isso antes Então Eu continuei usando O mesmo espaço Tá? Ficou otimizado Tanto que eu não precisei Mexer no layout Não precisei mexer em nada Eu simplesmente apaguei O Spinner E inseri O Radio Group Tá? E só mudei A orientação dele Padrão Que é Vertical Mudei pra horizontal E pronto Tá? Então Vocês tem que pensar nisso Quando vocês forem Fazer análise Tá? No caso aqui Os meus clientes Estão sendo vocês Vocês pediram Eu fiz essa análise Pra atender Pra atender um pedido Aqui do canal No caso de vocês Façam essa análise Pra atender Os pedidos Dos clientes Tá? Pra quem vocês Estão desenvolvendo Então Nunca façam aleatoriamente Tá? Não botem Não botem widgets Não botem widgets Aleatoriamente Claro que nesse projeto Aqui eu boto Alguns aleatórios Por exemplo Sexo entre Spinner Ou Radio Group Não fez diferença Nenhuma na utilidade Do software Não Não melhorou Piorou a experiência Do usuário Tá? Mas Isso aqui São ferramentas Eu estou só inserindo O código Pra deixar o máximo De ferramentas Pra vocês aqui No caso De um app Que vocês forem fazer Pro cliente Analisem sempre A viabilidade O que vai trazer A melhor experiência Pro cliente Tá? Beleza? Então é isso pessoal Vimos como trocar O spinner Que nós tínhamos Anteriormente Por um Radio Group Composto de Dois Radio Buttons Claro Com a estrutura Que eu mostrei Pra vocês aqui Com o Switch Case Vocês já viram Que vocês podem adicionar Quantos Radio Buttons Vocês quiserem Dentro daquele Radio Group Que vai funcionar Da mesma forma Beleza? Não esqueça De botar o Break Lápis Se não botar o Break Ele vai passar Pro próximo Case Até encontrar um Break Ou vai Executar todos Então não se esqueça Do Break lá Que ele é muito importante E além disso No final ali do vídeo Eu falei Sobre análise Análise de requisitos Não tem um vídeo completo Sobre isso ainda Inclusive se vocês precisarem Não se esquece Comenta aqui no canal Pra mim E me pede Que se tiver demanda Eu vou fazer alguns vídeos Posso fazer uma série inteira Sobre levantamento De requisitos Beleza? É uma área bem importante E que tem muita gente Que tem muita gente Que não dá o devido valor Vocês viram ali A diferença Quando a gente vai fazer Análise De botar um Switch De botar um Spinner De botar um Red Button De botar Red Groups Então isso tudo Vai vir de onde? Da sua análise Da análise de requisitos Da análise de necessidade Com seus clientes Seus stakeholders Sabe o que é stakeholder? Comenta aqui pra mim também Faz uma discussão aqui Nesse vídeo Que eu vou comentar também Se alguém tiver dúvida Eu vou mostrar pra vocês aqui O que vem a ser um stakeholder Beleza? Então galera Não se esquece Se você ainda não é inscrito No canal aqui Se inscreve Ativa as notificações Que isso me ajuda Ajuda o YouTube A entender também Que esse material Está sendo relevante Pra vocês E vai recomendar Pra outras pessoas Que estejam buscando Por esse mesmo assunto Que trouxe vocês Até aqui Beleza? E eu também estou lá No Facebook Instagram Arroba Programa para Android Nos dois Tem material novo Todo dia lá também É basicamente o mesmo material Que tem aqui Só que em outro formato Então se você prefere Instagram Se você prefere Facebook Não precisa ficar preso aqui Eu estou lá também Você pode me acompanhar Por lá Você não vai perder nada Beleza? Então pessoal É isso Por hoje é só Um abraço E até amanhã